A questão de número 4 diz o seguinte, 2 elevado a 1 meio vezes o seno de π sobre 4 mais x sobre o cosseno é igual a... Ele quer que simplifiquemos essa expressão. Bom, 2 elevado a 1 meio, galera, como todos sabemos, é a raiz de 2, que multiplica seno de π sobre 4 mais x, vai ser a soma dos arcos. Portanto, seno de π sobre 4 mais x é seno de π sobre 4 vezes cosseno de x mais seno de x vezes cosseno de π sobre 4. Isso tudo sobre cosseno de x, perfeito? Da continuidade ao cálculo, teremos raiz de 2, que multiplica... Seno de π sobre 4 é seno de 45 graus, e seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. raiz de 2 sobre 2, que vai multiplicar cosseno de x mais seno de x, que multiplica raiz de 2 sobre 2 também, porque o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Isso tudo sobre cosseno de x. Dando continuidade, teremos raiz de 2, que multiplica raiz de 2 sobre 2 vezes seno de x mais raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de x. tudo isso sobre cosseno de x. O que faremos agora? Distributiva comum, fazemos a pequena distributiva. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, teremos 2 vezes seno de x sobre 2, mais 2 vezes cosseno de x sobre 2. Onde 1 de 6 é 2? Simples, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é o próprio 2. Cortamos. Isso tudo está sobre cosseno de x, vale lembrar. E teremos seno de x mais cosseno de x sobre cosseno de x. Isso tudo é igual a seno de x sobre cosseno de x mais cosseno de x sobre cosseno de x. Cosseno de x sobre cosseno de x é 1. Seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. Portanto, o gabarito é o que diz 1 mais tangente de x. Portanto, o gabarito é a letra c de casa.